O jovem era recém-casado, estava montando a casa para morar com a esposa. O Alex, pai do Pedro Caique, disse esperar por justiça na delegacia. A vida vale o retrovisor? Essa é a pergunta do pai desse garoto, rapaz de 21 anos teve a vida aceifada numa discussão de trânsito durante a madrugada e depois dessa discussão o motorista simplesmente decide atropelar esse rapaz. Atropelar e matar um rapaz que tinha acabado de se casar começando a vida. E aí agora está a família tendo que lidar com o luto e também o acompanhamento dessas investigações. Esse homem de 27 anos fez teste de bafômetro, o resultado foi negativo segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Agora ele vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor. O advogado de defesa da família disse aos jornalistas na porta da delegacia que seria decretada a prisão preventiva do atropelador. A informação, no entanto, não foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública. Eu fiz esse questionamento. A SSP até agora não obtivemos uma resposta. Não vale o retrovisor, Renan, não vale o carro de luxo porque a vida não tem preço. E não é só a vida da vítima em si, desse jovem que estava começando a vida. Olha o pai falando, né? Preciso ser forte. Não, ele não precisa ser forte. Porque quem é forte? Perdendo o filho de uma maneira brutal, estúpida como essa, né? E de qualquer forma. Então não tem como ter força num momento como esse. A gente vai seguir acompanhando esse caso, essa fala muito tocante, né? Desse pai diante dessa violência toda no trânsito. E sai muito barato ainda aqui no Brasil. Eu sempre repito isso, mas, cara, não dá pra mudar o discurso. Porque sai muito barato ser violento no trânsito no Brasil, como a gente viu nos últimos casos de grande repercussão. Isso que a gente está falando, aqueles casos que ganharam o noticiário com uma grande cobertura. Imagina aqueles outros que nem chegaram ao noticiário.